Possivelmente alguém da família ou muito próximo tem a doença e ainda não sabe. Parkinson está entre as tantas doenças degenerativas. Parkinson é uma doença degenerativa do cérebro, em que você tem a perda de alguns neurotransmissores que funcionam para fazer movimentos, basicamente. Então, quando esses neurotransmissores diminuem, esses movimentos são afetados, então é uma síndrome motora e degenerativa do cérebro. Carlos Frederico explica que há alguns sintomas que evidenciam a doença. O que todo mundo entra e pensa é tremor. E às vezes a pessoa vem procurar pelo tremor e nem todos os tremores são de Parkinson. Uma característica do tremor de Parkinson é ser em repouso. Então, o paciente, por exemplo, ele está vendo televisão, está totalmente distraído, aí você olha a mão e ele tem aquele movimento que a gente chama de contar dinheiro, faz esse movimento e a família fala, você está tremendo? Aí ele fala, não, não está não. Quando ele movimenta, melhora um pouco. Então, essa característica em repouso é importante. E, normalmente, uma outra questão muito comum, inicial, precoce, é que isso comece por um lado só do corpo e com dificuldade para caminhar. A família repara que os passos estão ficando mais curtos, o paciente começa a ficar para trás quando vão caminhar em família, mas tem que ficar esperando. Isso é um sintoma de alerta também. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 1% da população mundial sofre de Parkinson. A doença ficou conhecida a partir de 1817, portanto, há 205 anos, quando James Parkinson publicou um ensaio, trazendo as principais características e sintomas dessa doença que preocupa as lideranças de saúde. A causa ainda é uma discussão muito grande. Nós sabemos a fisiopatologia, ou seja, em determinado momento, há uma parada de fabricação da dopamina. Você tem como prevenir isso? A gente sabe, hoje em dia, que fatores de risco existem. Estresse é um deles. Privação de sono. Então, normalmente, quando você vai conversar com um parkinsoniano, ele te diz que os sintomas iniciaram ou pioraram num momento de estresse grande. Emocional ou físico? Uma doença grave. Então, a gente sabe que isso é um fator de risco, mas a prevenção total ainda não se sabe como fazer, porque a gente não entende direito o que acontece para desencadear isso. Mas alguns hábitos ajudam, segundo o neurologista. Você ter uma vida saudável, você ter prática de atividade física, você ter boas noites de sono, você ter uma alimentação saudável, isso tudo previne as doenças degenerativas do cérebro. Além de estímulos ao cérebro, aprender coisas novas. O cérebro tem uma tendência ao longo da vida a ir fechando os circuitos se você repete sempre a mesma coisa. Então, se você abre, eu vou aprender uma língua nova, eu vou fazer uma atividade física diferente, eu vou ter um grupo de amigos que falam sobre outra coisa, você está abrindo leques de funcionamento do cérebro. Isso é o maior fator de prevenção para doenças degenerativas. Os tratamentos, segundo o especialista, devem levar em conta cada pessoa portadora da doença. O que nós temos basicamente são drogas, a levodopa, que é o precursor da dopamina, é a principal. Em casos graves, você pode chegar a injetar medicações subcutâneas e até uma intervenção cirúrgica. Qual o papel da cirurgia nesse caso? O papel da cirurgia normalmente é para aqueles pacientes que já têm anos de tratamento ou que o tratamento está em falência, não funciona mais como deveria, e você precisa controlar alguns sintomas específicos. O tremor, principalmente, é um sintoma que responde bem à cirurgia. Os outros sintomas não respondem tão bem, mas após a cirurgia, você acaba tendo uma melhora do efeito da droga. Então, você alivia os sintomas e melhora de novo a otimização da droga, fazendo com que o paciente tenha uma sobrevida melhor.